Bom é render, graças ao Senhor Bom é cantar louvores ao Seu nome Altíssimo, Altíssimo Bom é render, graças ao Senhor Bom é cantar louvores ao Seu nome Altíssimo, Altíssimo Altíssimo, Altíssimo Bom é render, graças ao Senhor Bom é cantar louvores ao Seu nome Altíssimo, Altíssimo Bom é render, graças ao Senhor Bom é cantar louvores ao Seu nome Altíssimo, Altíssimo Altíssimo, Altíssimo Altíssimo, Altíssimo Altíssimo, Altíssimo